Fala aí pessoal, hoje eu vim trazer uma dica pra você aqui do nó. Por que que eu resolvi fazer isso? No começo eu perdia muito peixe, perdia muito peixe por causa do nó, não tava sabendo fazer o nó. As pessoas me ensinavam, é assim, é assim, é assim, faz esse nó, faz esse tipo de nó, faz outro tipo de nó, até que eu cheguei nesse cara aqui. Depois que eu aprendi esse nó, minhas pescarias aí, começou a dar mais resultado e não perco o peixe. Por causa de arrebentar a linha, não. A maioria das arrebentadas de linha aí, se você vai ver, é o nó que desamarra, tá? Ah, arrebentou o olhinho, o peixe é grande, nada, o nó desamarrou. Agora, com esse tipo de nó, não vai desamarrar. Mas antes de eu começar a te mostrar o nó, dê aí aquela curtida, dê aí aquele like, beleza? E se quiser, se puder, se inscreva aí no canal. E Deus e já, muito obrigado aí por se inscrever e por curtir aí esse vídeo aí, beleza? Então, vamos lá. Então, o que você vai precisar? Esse nó, você vai dar ele no anzol, o mesmo nó no snap. Eu tô aqui com o snap aqui, ó, com o girador, tá? Pra você usar aí na pesca de cabeçudo, nas carpas de fundo e só no girador também, tá? O snapzinho aí pra tua isca artificial aí, pra você pescar as tuas traíras, teu toponaré e o que seja. E o mesmo nó, eu vou fazer pra tudo. E depois, com esse mesmo nó, eu vou fazer a união entre a multifilamento e o full carbon. Beleza? Então, vamos começar com o anzol. Ó, você vai passar o anzol de frente, isso é importante. Passou. Aí, ó. Você vai puxar aqui. Segura assim, ó, e faz aquela argolinha. Tá vendo? Uma, duas, três, e vamos colocar mais uma aqui, ó. Quatro, cinco. Cinco tá ótimo. Se quiser dar mais, não tem problema. Puxa aqui pra acertar o nó, ó. Olha o nó, mas fica perfeito, ó. Dá aquela lubrificada. Tem que lubrificar. Tem que lubrificar. Lubrifique. Senão, vai queimar a linha e vai arrebentar. Vai arrebentar. Ó, cortou o excesso. Já era. Além de ficar um nó bonito, não arrebenta de jeito nenhum. Beleza? Então, o que nós vamos fazer agora? Eu vou cortar aqui, ó. E vou dar o mesmo nó no snap aí pra você, quem gosta de pescar com carretilha, suas iscas artificiais aí, ó. Ó. Passei no buraquinho do snap. Opa. Errei o buraco. Errei de novo. Mesmo processo. Segurei aqui. Fiz aquela voltinha. Olha aí, ó. Tá vendo? Fiz aquela voltinha e passa por dentro aqui, ó. Uma vez. Duas vezes. Três vezes. Quatro vezes. E mais uma cinco vezes. É o suficiente. Dá aquela lubrificada. É, multifilamento. Lubrifica. Não tem problema. Lubrifica. Qualquer tipo de linha, lubrifica. Ó. Tá aí o nozinho perfeito. Corta o excesso. Ó. 100%. 100%. Vamos lá. Agora aqui, ó. O mesmo nó. Você pode fazer ele aqui, ó. Pras carpas cabiçuda. Pras carpas de fundo. Pra pesca pesada daí, ó. O mesmo nó. Um snap com gerador. Você vai passar ele aqui. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis vezes. Pra pesca pesada. Ó. Puxou. Lubrifiquei. E... Tá aqui. Corta o excesso. E já era. Ó que facilidade. Show de bola. Top, 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 top. Agora, olha só. O mesmo nó. O mesmo nó. O que que nós vamos fazer? Eu vou pegar aqui o full carbon. E vou unir os dois aqui, ó. Ó. E vou unir os dois. O que que eu vou fazer? Aquela abobrinha. E vou fazer. Uma. Duas. Três. Quatro. No full vou passar só quatro aqui, ó. Lubrifico. Ah, não preciso. Lubrifica. É melhor. Deu aquela puxadona boa. Aquela acertada no nó. Nozinho fica perfeito, ó. Fica filé. Bem fininho. Bem fininho. Viro do outro lado. Pego esse excesso aqui de linha. Dobro. Uma. Duas. Três. Quatro. Aqui eu vou dar mais cinco vezes aqui. No multifilamento, que ele é fino, você pode passar mais. No full carbon eu dou menos. Dou umas três, quatro só. Ó. Puxei. Ficou fininho. Perfeito. Lubrifiquei. E vou unir as duas linhas, ó. Não arrebenta de jeito nenhum. Tá aí. O líder. Unir o líder com a multifilamento. Cortei o excesso. Cortei o excesso. Voltei aqui. Cortei o excesso também. Se você tiver um maçarico e quiser queimar a ponta, é bom. Mas esse nó aqui, ó. Quase não há muita necessidade. Não escapa de jeito nenhum. Beleza, galera? Um nozinho aí simples, fácil de fazer. Que você vai usar aí, ó. Pra... Nossa. Tudo que é tipo de... Que você precisar. No enrolador. No snap. Enrolador foi boa, né? No snap. No anzol. No girador. No multifilamento. Na união de linha. Arrebentou a linha. Você quer unir. Na cama também. Pra você fazer a cama da carretilha. Você usa um nó só. Beleza? Tudo de bom. Grande abraço. Tchau, tchau.